Então vamos lá, esse é o tema do Big Brother Brasil, vai lá aí ó Vai lá aí ó Superbomb 1, 2, 3, 4 Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Onde iria chegar Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria Pagaria pra ver Se pudesse escolher Sempre o bem e o mal Ser ou não ser Não desliga que você é um pânico O que querer é poder E ir até o final Se quiser perder